A Cor Que Caiu do Espaço É um autor clássico de horror E em A Cor Que Caiu do Espaço Ele vai contar a história de o que aconteceu em vilarejo Que fica ao oeste de Arkham Quando um estranho meteoro cai Perto de uma fazenda E começa a afetar A fauna e a flora da região Criando o que ele chama de descampado Maldito. Algumas pessoas são convocadas Alguns cientistas, né Os intelectuais da universidade São convocados para investigar Esse estranho meteoro E começam a investigar e percebem que isso normalmente Não é da Terra Alguma coisa extremamente anormal E ele começa a perder propriedades As próprias propriedades do meteorito são totalmente Estranhas a tudo que se viu E que se ouviu E ele começa a emanar Certas coisas para Brilhar, na verdade, de uma forma estranha E emitir coisas Na fauna e na flora que começam a afetar tudo Na verdade a região toda E ao decorrer do tempo, o próprio meteorito vai se deteriorando Ele tem uma propriedade específica Assim, que ninguém compreende Que é a autodeterioração Então o meteorito vai se desfazendo Simplesmente desfazendo, vai sumindo E o pessoal Vai perdendo o interesse também Porque não entende exatamente o que é Então não deve ser nada E o pouco que se entendeu Que conseguiu arrancar uns pedaços do meteorito Para estudar Não conseguiu descobrir grandes coisas Na verdade E o meteorito acabou eventualmente sumindo E com o passar do tempo Isso vira como se fosse um conto Uma Sei lá Aquelas contos de interior Que aconteceu isso Não sei o que que é incrível Coisa do espaço Caiu E se perde No tempo Mas os efeitos do meteorito Ainda se fazem sentir na fauna e na flora Afetando consideravelmente isso Criando o que eu falei no começo Que é o descampado maldito E afetando a psique das pessoas Que estão muito próximas ao evento Que é a família de fazendeiros Que vivia na fazenda Onde caiu o meteoro ali E aí vai ser Vai criar a noção de terror Realmente de horror Não terror Horror na verdade E aqui é importante colocar Um parênteses É um livro de horror Não de terror E é por isso que eu achei Esse livro fantástico Eu não sou fã de terror Ok Das meninas peitadas correndo E sendo assassinadas O boladão Que luta, luta, luta Acaba morrendo também Enfim Essas coisas Clichês pra cacete Que tem tudo que tem em filme Um monte de coisa a mais Mas o horror É bacana Porque ele geralmente Mexe com o seu psique Faz você pensar em coisas Que você sente Você ouve E são coisas subjetivas Não é o cara Enfiar na faca no outro Atrocidando e tal Enfiar na mão no cara Dentro do liquidificador E tal Não Não é isso, cara Aquelas coisas que você sente De noite Quando você acorda E você fala Eu acho que eu ouvi um barulho O que é aquilo E o livro Ele decorre exatamente Nesse estilo, cara É fantástico Conforme os eventos A forma fora começa a afetar E emitir um estranho Brilho Reluzente Assustador Porque é uma cor Que não existe Você não tem como descrever aquilo Aquilo que é Alienígena na verdade É algo que não se tem normal Então você não se ter Para o normal É algo estranho E dá medo E você mexe com medo E as pessoas começam A evitar a região Começa a evitar as pessoas Então a família do fazendeiro Que vive no local Começa a se afetar também Profundamente por isso E começam a ficar alterados Psicologicamente E o livro vai Caminhando nesse sentido E trabalhar Esse tipo de horror Que eu achei assim Bárbaro Bárbaro Fantástico Muito, muito bom E ele acaba contando A história realmente Do que aconteceu com esse meteorito E o efeito Aconteceu a oeste Nessa vila Oeste de Arkham Onde tinha uma fazenda Caiu um meteoro E foi afetada E acabou por praticamente Aniquilar a família De fazendeiros inteiros E virar um conto Então ele começa Exatamente no ponto Onde o jornalista Resolve investigar Esse boato Que existiu Sobre esse meteoro E encontra um velho Um idoso Que é a única pessoa Que tem interesse Em contar o que aconteceu De verdade E relata E passa os medos As coisas que aconteceram As coisas que encontrou Como foi afetado Todo o processo Do começo ao fim De como Foi muito importante Saiu no jornal Quando o meteoro caiu E aí vieram estudiosos Pesquisar E acabou não encontrando Grande coisa Acabou perdendo importância E acabou ficando Dando em nada Na verdade E no fim Na verdade Se transformou em algo Realmente importante Porque afetava os animais Afetava a plantação Ninguém queria mais Comprar a comida Que era plantada Na fazenda lá Os animais se assustavam Coisas estranhas Começaram a acontecer Pessoas começaram a sumir Na região E nossa Assim E sempre mexendo Com sua psique Lembrando É um livro Que foi escrito em 1927 Publicado em 1927 Tem quase um século A gente está em 2016 Daqui nove anos Vai fazer cem anos Que esse livro Foi publicado Era um outro Momento histórico Importante Citar isso Porque O livro Ele tem três adendos Muito interessantes Que é uma introdução Aqui Ok Essa introdução É escrita por Guilherme da Silva Braga Que é o organizador E tradutor E ele Ele coloca Ele descreve A importância Que esse livro tem Não só para o autor A Capela of Craft Que teve uma mudança Muito importante Com esse livro Na verdade Ele fazia um tipo De horror E a partir desse livro Ele começa a fazer Um tipo de horror Diferente Mas para a literatura Do gênero Na época E tudo que foi feito Depois também Então ele Introduz você Historicamente No âmbito Da região Do que era escrever Como era feito E coisas do gênero Ok E outros Adendos que tem também Que são Deixa eu achar aqui Que é a confissão De um cético Que é Um breve ensaio Que o autor traça A evolução dos próprios Três religiosos Científicos E filosóficos Ao longo da vida Então essa confissão Do cético O próprio A Capela of Craft Vai contar Como ele pensava Como ele se sentia Em relação a filosofia E religião E política No decorrer da vida dele É muito interessante Para você entender O porquê Que ele acabou Sendo levado Sendo levado Não sei se foi levado Não dá para entender Existem os mistérios Por trás desse autor E eu acho Muito interessante Mas eu escrevi Sobre esse gênero Na verdade Ok Outro que tem É notas Sobre uma não entidade E a nota Sobre uma não entidade É o mais longo Relato autobiográfico Escrito por Lovecraft Então é mais um Relato autobiográfico Do autor Enquanto o Do cético No caso aqui A confissão De um cético É só sobre As ideias políticas Filosóficas E religiosas Do autor Esse No caso Notas sobre uma não entidade É realmente A biografia dele Para você entender O que ele passou Pela vida Ok Todas as relações Pessoais dele mesmo E por fim A gente tem Notas sobre Ficção interplanetária Que é a última nota Que tem Que é um artigo Que define as possibilidades Artísticas Da ficção científica E ataca Os clichês do gênero Então como eu disse Na introdução No caso A introdução Que é feita Pelo tradutor Guilherme Silva Braga Onde ele vai Colocar Você Te ambientar No momento histórico Esse final Essa última nota É o próprio Lovecraft Que faz isso Que ele vai começar A criticar A história De ficção Do gênero O que tinha antes O que tem depois Por que ele resolve Fazer isso E coisas do gênero Cara É muito interessante O livro na verdade É curtinho Ele tem cento e poucas Páginas Deixa eu verificar aqui Na verdade tem isso Ele tem 96 páginas Ok Ele tem um livro de bolso Pequenininho Uma edição pequena O próprio conto Na verdade tem Deixa eu ver Onde termina A história A história Na verdade Tem 64 páginas Ok E aí você Começa o apêndice Com 3 apêndices Aqui Então é uma história Curta Mas muito bem escrita Muito bem colocada Inserida Nessa ideia De horror Recomendadíssimo Vou até ler Para vocês aqui Eu já li Os apêndices Na verdade Tem dois comentários No final do livro Aqui nas costas Nas costas do livro Que é O primeiro é Do Stephen King Que é Fui tragado Pelo terror desolado Insidioso De a cor Que caiu do espaço E o outro é De Neil Gaiman Também são dois autores Clássicos Do gênero Na verdade Se o horror E a fantasia São cidades Então HP Lovecraft É a longa rua Que vai da periferia De uma cidade Até o fim da outra Só para você ver Quem comenta E o que eles falam Do autor Ok E obviamente Sobre o livro Bom Para concluir Só Vale um aviso Para vocês Interessados Que gostaram Não somente Do livro Da cor que caiu do espaço Tem interesse Em adquirir esse livro Mas Do autor Se você curtiu O autor Lovecraft Tem interesse Em adquirir Outros livros do autor Outras coisas Que a editora Edra Ok Editora Edra Lança Eu vou deixar aqui embaixo Um link Promocional Onde você vai ser levado Através desse link Você vai ser levado Para uma página Onde você vai ter 20% de desconto Em diversos itens Alguns livros Algumas malas Algumas coisas Do Lovecraft Mas você só vai conseguir Se desconto Se usar o link Na descrição Deste vídeo Ok Bom é isso aí Isso aqui foi A cor que caiu do espaço Espero que tenham gostado Qualquer dúvida Crítica ou sugestão Pode escrever aqui embaixo Que eu respondo vocês Não se esqueça De se inscrever no canal Até o próximo livro Até o próximo vídeo Até mais Valeu E aí E aí E aí E aí Obrigado.